Tem mais um levantamento do Lucas Mendes, um rumo cabeceia para o meio, o chute de primeira! GOOOOOOOL do CRB! 42 minutos no segundo tempo! E vai ter comemoração especial, porque o gol é de Lucão do Break! Tanto insistiu, tanto buscou o time do CRB, que consegue marcar o gol! Lucão do Break, abre o placar mais uma vez, como vem a bola levantada aqui do outro lado, o gol cabeceia para o meio! E o Lucão se antecipa ao Ralf, e toca no canto do goleiro Gregson, por outro ângulo, na frente o CRB! O Arthur Kaique leva para o meio para bater de pé direito! Bola queimou nas mãos do João Carlos, Arthur Kaique de novo, tentou limpar, Matheus Pereira de canhota em cima do Arthur Kaique! Matheus Pereira mais uma vez! Marcinho, e ele disparou, saiu da marcação do Machado, está com pouco ângulo, tocou para trás, o toque para o gol! Manoel, tirou milagrosamente! O Pierini bateu, já estava pronto para comemorar, o Manoel apareceu do nada! Felipe Machado está na bola, Cruzeiro tem seis jogadores na área! Ramon e Manoel, os dois zagueiros estão por lá, vem a cobrança! Aspa na bola o João Carlos, e a bola sai em escanteio! É aquela bola venenosa, é meio cruzamento, meio chute para o gol! Muita gente do Cuiabá na marcação! Cáceres! Adriano com um pouco mais de tempo para pensar, Thiago toca para o Machado, vai arriscar dali! Ajeitou para bater com o pé direito, e a defesa do João Carlos em dois tempos! Muita gente do Cuiabá!